Tem uma preocupação com a ação policial, não é? Mas o povo de bem tem que fazer a sua parte ajudando a polícia. Então, vamos denunciar. Já pegou o telefone? Então, deda pra polícia, tá bom? Agora vem comigo que eu tenho um recadinho da Impacto Prime. Como é que tá teu carro aí? O veículo que você usa pra trabalhar, pra andar no dia a dia, pra passear com a família, pra andar nos finais de semana. Como é que tá a manutenção do teu veículo? O Douglas da Impacto Prime que mandou perguntar. Os pneus? Não vai falar que tá careca. Freio, tá funcionando certinho, amortecedor, parte de baixo ali. Leva o seu veículo da Impacto Prime. Uma equipe preparada com toda a qualidade pra resolver o problema do seu veículo com os profissionais treinados pra realmente fazer o serviço que precisa. E tem oferta, tem promoção pra você aproveitar. É o melhor atendimento, é qualidade pra você no momento do serviço. Está na promoção, pneu aro 17 a partir de R$ 349,90. Tem pneu pra caminhonete aro 16 por R$ 522,90. Promoção também em óleo. Óleo sintético R$ 8,90 o litro. Amortecedor remanufaturado, só R$ 79,90 a peça. Onde salsicha? Na Impacto Prime que fica na Avenida Colombo, coladinha com a Noma Toyota, pertinho da Bento Munoz. Indo lá, não esquece de falar um tamo junto, hein? Olha, vamos com mais informações. Trabalhadores que perderam o emprego ou tiveram a redução durante a pandemia, se reinventaram para conseguir uma graninha a mais. Eles viraram microempreendedores individuais, criaram negócios, surpreenderam pessoas aí com o que ele montou nesse momento de crise, tá bom? A reportagem coloca no ar. A pandemia da Covid-19 pegou muita gente de surpresa. E com o fechamento de muitos comércios, escolas, bares e empresas, houve também a chegada da crise. Foi logo nos primeiros meses da pandemia também que diversas pessoas perderam o emprego. E foi aí que centenas delas precisaram se reinventar e até criar um negócio próprio. A família do seu Giovannini é um dos exemplos que utilizou a crise para empreender. Diante da situação financeira difícil, ele criou um prato bem diferente, um churrasco no pão de alho. Como eu vou provar um pouquinho dessa delícia, eu já estou sem máscara. Mas a ideia foi muito interessante e há dois meses tem feito a diferença nessa família. Vamos lá comer um pedacinho. E aí, você gostou? Nossa, o prato é muito saboroso, crocante, diferente. Mais uma prova de que para empreender, basta ter criatividade. A ideia de empreender veio após a família de Giovannini enfrentar dificuldades. Ele é bombeiro aposentado e trabalhava como brigadista em eventos. Mas com o cancelamento de tantas atividades, a demanda de serviço diminuiu. E, consequentemente, o dinheiro também. Eu tive essa ideia vendo um programa de televisão e faz muito tempo atrás. Assim que a pandemia se estendeu por mais tempo, os nossos recursos foram se acabando. Então, eu tive que empreender. A receita é 100% caseira e artesanal. O Giovannini já formalizou a empresa através do MEI, o Microempreendedor Individual. E pretendia expandir cada vez mais os negócios. Eu adaptei ao gosto do Maringaense, ao gosto do pessoal do Noroeste do Estado. Que é uma carne, o cupim, que o pessoal é muito saboroso. E tem também, a gente fez um de fraldinha, que é o filé de fraldinha. A gente também faz na mostarda. Nós temos três, não estão contratados ainda, porque a empresa é um MEI. Mas eles são freelancers, são três freelancers. O entregador, quando o final de semana, no sábado, a gente pega dois entregadores. E temos duas pessoas da família também que estão nos auxiliando. Assim como o Giovannini, outras centenas de pessoas perderam emprego no início da pandemia em todo o Estado. Mas segundo dados do Caged, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, ao mesmo tempo em que as pessoas foram demitidas, houve também um aumento no número de empreendedores. Muitos até usaram o próprio dinheiro da rescisão contratual para investir no negócio próprio. Ainda de acordo com a pesquisa, em maio, 4.851 pessoas foram demitidas. Já em setembro, 5.959 foram admitidas, o que significa um grande aumento no número de empregos. E muitos desses empregos foram gerados pelos próprios empreendedores, que foram demitidos lá no início da pandemia. Pelas análises que nós fizemos e tudo, aproximadamente 17.4% de MEIs que aumentaram com relação a 2019. Em 2019, nós fechamos com o número total de MEIs em Maringá de 25.307. Em 30 de setembro, que são os dados que nós temos pelo Portal do Empreendedor, já eram 29.721 meses em Maringá. Então, assim, eu acredito que esse crescimento é realmente fruto desse desligamento. Quem também precisou empreender foi a Camila e o Jefferson. Ele era prestador de serviços em uma loja de informática e teve contrato rompido. Já ela teve a jornada reduzida a 30%. E por isso, começaram a passar muitas dificuldades financeiras. Foi então que juntos resolveram fabricar temperos para vender. Uma receita de família que foi o segredo do sucesso de um casal. A Camila e o Jefferson estavam bastante desanimados com a crise financeira que os dois vinham enfrentando. E foi nesse momento também que os amigos e a família do casal foram um alicerce para que eles iniciassem um negócio próprio. O tempero era da minha sogra, da mãe do Jefferson, que ele adaptou. O fricassê era dele mesmo. Já tem também mais de 10 anos que ele faz esse fricassê para familiares e amigos em casa, nas reuniões em casa. E aí, a partir do tempero, uma amiga em especial deu as forminhas para nós e falou Faz fricassê para vender que vocês vão vender um monte. E nós falamos, será? Ela falou, vai. Fizemos e nunca mais paramos de vender. O casal iniciou a produção há seis meses. E hoje sobrevivem da renda produzida com a venda dos temperos. Para eles, a maior dificuldade foi criar uma identidade visual que fosse atrativa e ao mesmo tempo autêntica. Nas primeiras vendas, nós não tínhamos essa ideia, mas nós tínhamos um carinho por aquilo que nós estávamos fazendo que foi nos motivando a colocar a nossa carinha naquilo. Nós falávamos, tem que ter o nosso jeito, o nosso gosto, a nossa personalidade. Então, o que a gente faz? Vamos dar um nome. A partir do nome, a logo, que a gente queria também que tivesse a ver com a gente. Nós somos muito clean, bem minimalistas, a gente não gosta de muita informação. E aí a gente buscou em tudo isso colocar o nosso jeitinho, porque a gente foi pegando muito amor por esse negócio. Hoje a gente faz tudo com muito carinho, com muito apreço, da melhor forma que a gente consegue. As histórias de Giovannini, Camila e Jefferson são uma inspiração para milhares de pessoas que enfrentaram e ainda enfrentam uma crise diante da pandemia. Nos dois casos, a perda do emprego foi o pontapé inicial para sair da zona de conforto e criar algo novo. Com coragem, criatividade e determinação, o que era motivo de tristeza, se tornou alegria. Persistência, fé em Deus, porque Ele é o nosso maior guia, Ele que coloca aquela coisa no coração de vai dar certo, vai dar certo. Esse acreditar e persistir é a lição que a gente tira. Às vezes parece muito improvável, mas pode dar certo. Então eu acho que é isso que mais valeu para mim, acreditar. E por favor, eu acho que mais valeu para mim, acredito.